Viu pra acabar a sofrência do mês de junho Essa picada que tá com o meu lado pode botar a mãozinha pra cima Atenção, atenção, compartilho, hein? Se não me bebe Não é para que me arraba, não é para que me arraba Não é para que me arraba, não é para que me arraba A realidade é arrancar do seu tempo, mas você não sai